Olá, o repórter NBR com as notícias do governo federal começa agora. Vamos voltar ao Palácio do Planalto, onde o repórter Ney Pereira tem informações ao vivo sobre a agenda do presidente Michel Temer. Olá, Ney, novamente bom dia para você. Bom dia, Thaisa, bom dia a todos. Pois é, Thaisa, o presidente Michel Temer tem uma extensa agenda nesta quinta-feira, são pelo menos três eventos. Agora, às 10 horas, ele recebe empresários japoneses do grupo de notáveis do Comitê de Cooperação Japão-Brasil. Em seguida, às 11 horas, o presidente participa do lançamento das novas políticas de redefinição da formação médica no país e também novas regras para a abertura de cursos de medicina. Já ao meio-dia, o presidente participa da cerimônia de erradicação plena da febre aftosa no Brasil e também do lançamento do selo dos Correios Brasil Livre de Febre Aftosa. Esse evento vai ser na sede da Embrapa, aqui em Brasília. Na parte da tarde, às 3 horas, o presidente dá posse aos novos ministros do Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame, e também do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Esteves Colnago. Quem também vai tomar posse nessa cerimônia é o novo presidente do BNDES, Diogo Oliveira. Às 5 horas da tarde, o presidente recebe o ministro interino dos Direitos Humanos, Gustavo Rocha, que vai estar acompanhado do presidente do Tribunal de Contas da União, Raimundo Carreiro. Bom, Thaís, a gente segue acompanhando a agenda do presidente e traz os detalhes ao longo da nossa programação. Obrigada, Ney, pelas suas informações. Bom trabalho aí no Planalto. Novas linhas de crédito que incentivam a energia limpa, como a solar, além de investimentos para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Os anúncios foram feitos pelo presidente Michel Temer, após reunião com os conselhos das Superintendências de Desenvolvimento da Amazônia, do Nordeste e do Centro-Oeste. Na reunião, o governo federal autorizou mais de 3 bilhões de reais em linhas de crédito para financiar a compra e instalação de placas fotovoltaicas de energia solar por pessoas e empresas do Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país. Os recursos serão disponibilizados pelos fundos constitucionais, que têm a função de aquecer a economia e estimular o desenvolvimento regional. Os juros para essa linha de crédito estão abaixo das taxas de mercado e têm prazos mais longos de pagamento. A expectativa é de pelo menos 10 mil operações neste ano. Esta é uma conquista que merece um registro importante, porque isto estará ampliando a oferta de energia para o sistema nacional. Energia limpa, energia de qualidade, respeitando o meio ambiente. Fará com que o cidadão possa estar produzindo esta energia, comercializando a mesma, gerando crédito que será abatido do seu custo mensal. O governo também autorizou um pacote de investimentos de 1 bilhão e 400 milhões de reais em projetos de infraestrutura no setor energético no Nordeste. O desembolso federal será de cerca de 1 bilhão de reais por meio do Fundo Constitucional da região para iniciativas como a implantação de usinas solares, parques eólicos e em redes de distribuição nos estados do Ceará, da Bahia e no Rio Grande do Norte. Cumprindo o papel do Fundo de Desenvolvimento, que é oportunizar e garantir com que novos empreendimentos cheguem para estas regiões e com eles emprego e avance na agenda estratégica de garantir nestas regiões o crescimento econômico. Também foi assinado contrato para financiamento estudantil pelo novo FIES, com recursos dos Fundos Constitucionais e de Desenvolvimento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país, de forma inédita. O que só foi possível porque a nova lei que regulamenta o FIES, sancionada no final do ano passado, passou a autorizar o uso de recursos desses fundos para o financiamento estudantil. Foram garantidos 1 bilhão e 300 milhões de reais para a oferta de 120 mil novas vagas no programa. Eu vejo que nós temos, diante de nós todos, uma agenda muito substantiva, que revela a contribuição concreta destas instituições todas que estão aqui para um importante conjunto de políticas públicas em nosso país. Políticas que vão da educação à energia, do saneamento básico ao financiamento público, como pudemos verificar até pelos contratos que acabaram de ser assinados. Os chamados fundos constitucionais existem para movimentar a economia como mais uma forma de acesso ao crédito para produtores e empresários. Nos últimos dois anos, o governo federal adotou medidas para facilitar e incentivar o uso de crédito, como a redução das taxas de juros e a ampliação dos limites de financiamento. Esse esforço resultou no crescimento de 52% dos valores contratados em 2017, após um cenário de retração de 14% em 2016. Termina hoje o prazo para a entrega da Declaração de Capitais Brasileiros no exterior, relativa ao ano base de 2017. São obrigadas a prestar as informações todas as pessoas físicas e jurídicas residentes no país que detinham, no exterior, em 31 de dezembro, ativos iguais ou superiores ao equivalente a 100 mil dólares. O formulário eletrônico para o preenchimento da declaração está disponível na página do Banco Central na internet. O Brasil Mulher, lançado no ano passado, recebeu nesta quarta-feira as primeiras adesões de entidades que querem colaborar com o governo na promoção da igualdade entre homens e mulheres. Veja na reportagem de Paulo La Sálvia. São as primeiras 10 adesões à Rede Brasil Mulher, um projeto do governo federal para promover a igualdade de gênero. Uma das metas é empregar mulheres em situação de violência, vulnerabilidade e egressas do sistema prisional em troca de abatimento de impostos como imposto de renda. Mafuane Odara representa uma grande empresa de cosméticos internacional com atividades no Brasil que aderiu à rede. Ela conta que a companhia vai buscar capacitar as mulheres para o mercado de trabalho. Isso vai desde pensar as formações para ajudá-las a estruturar o seu próprio negócio ou criar condições para que elas possam procurar empregos formais para isso acontecer. Durante a adesão das entidades à Rede Brasil Mulher, foi anunciada a criação de um sistema nacional de políticas para as mulheres. O sistema faz parte de um projeto de lei que está na Casa Civil e deve ser enviado ao Congresso Nacional até o fim deste mês. O sistema vai ser alimentado por um fundo. A previsão é de movimentar 50 milhões de reais a partir de 16 fontes de renda, entre elas uma porcentagem das taxas cobradas na exploração de petróleo. Uma das ideias do fundo é incentivar a criação de conselhos municipais de mulheres. A partir do momento que nós tivermos esse sistema funcionando, você tem de fato uma política pública garantida para a mulher. Dinheiro para que nós possamos fazer esse investimento. A transferência de imigrantes venezuelanos que estão em Roraima para outros estados do país começou nessa madrugada. A ação é coordenada pelo governo federal, com o objetivo de proporcionar melhores condições aos venezuelanos que querem viver e trabalhar no Brasil. Nesse primeiro momento, até 300 imigrantes serão levados para as cidades de São Paulo e Cuiabá. Eles estão sendo deslocados em aviões da FAB e serão acolhidos em abrigos nos destinos. O primeiro avião com os venezuelanos decolou agora há pouco de Roraima. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho